A agricultura de baixo carbono traz reflexos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural. 25% das emissões de carbono no mundo são produzidas dentro da porteira, segundo especialistas. E um dos grandes desafios do agronegócio brasileiro tem sido alcançar o carbono neutro e ao mesmo tempo ser economicamente viável. 75% são outras coisas, só que os 25% você tem sequestro de carbono lá, nos 75% você não tem. Então o produtor hoje está muito mais próximo do net zero, ou seja, entre o que ele sequestra e o que ele emite, do que qualquer outra atividade que a humanidade faz. E normalmente não se toma isso em consideração. Então é importante que os compromissos sejam para que se chegue com essas soluções na data correta, que seja 2030 ou quando for, desde que tenha viabilidade econômica. Porque a principal razão da agricultura é alimentar o mundo. E a gente tem esse compromisso e tem que fazer. E ao mesmo tempo ser ambientalmente correto no aspecto de reduzir as emissões. A agricultura de baixo carbono traz impactos positivos para o meio ambiente, mas também para o bolso do produtor rural. Agregando mais valor aos produtos e oferecendo mais competitividade. Ele pode colocar no mercado esse produto diferenciado, que tem ali baixo impacto, baixa produção de carbono. E tem custos, como a gente viu aqui hoje, de planejamento de você utilizar essas tecnologias, que você inclusive reduz em 20% o gasto de diesel, como foi apresentado aqui hoje, na operação toda da fazenda. Então acho que isso impacta positivamente. E como eu disse, o produtor brasileiro é muito competitivo, muito competente, e precisa mostrar para ele que está tendo economia. A agricultura vem passando por uma transformação biológica e digital intensas. Esses dois fatores, associados a uma reformulação etária na gestão das propriedades, devem acelerar a sustentabilidade no agronegócio. É preciso dizer que o produtor brasileiro já é o mais sustentável do mundo. Da porteira para dentro, nós somos exemplo de alta produtividade com baixo impacto. Mas essas três chaves, evolução biológica, evolução digital e mais jovens acelerando a adoção das novas práticas, vão alçar o Brasil a um patamar ainda melhor, o agronegócio brasileiro a um patamar ainda melhor nos próximos 10 anos.